Seu time destruiu uma torre Cupla eliminação inimiga Renatinho me dá um sub Tu me bani um de ator Caralho, a Mutum A Mutum colocou dois bots no nosso time Chat, olha isso 19 kills os caras deram De 26 que o time inimigo tem Chat, caralho Eu sou muito azarado, tá vendo chat? Por que eu não subo de elo? Eu sou muito azarado A Mutum só joga bot no meu time Que é pro jogo ficar difícil Ela sabe que eu só gosto do modo raid Que é pro jogo, né?